A gente está lançando, na verdade a gente tem já uma ideia no papel pessoal de lançar um curso online Fala minha galerinha querida, tudo maravilha pessoal? E hoje nós vamos falar do que? De 30k? 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 É de mil né? 30 mil inscritos no canal, passamos já né? Mas na verdade hoje é primeiro de agosto de 2016 né? Então é o seguinte pessoal, 30 mil inscritos para um canal relativamente jovem né? Eu acredito que a gente está ajudando de alguma forma a vocês todos aí né? Bom, estamos lá também com praticamente 2 milhões e 700 mil visualizações do canal próximo aí dos 3 milhões de views né? Em todos os vídeos. Então para comemorar pessoal, eu queria mesmo é bater um papo com cada um de vocês pessoalmente E dar um abraço né? Daquele abraço de urso, sabe como é? Aquele abraço de urso né? Mas como não dá né pessoal? Quem sabe um dia a gente vai conhecendo aos poucos, já conheci alguns dos meus inscritos aí né? Pessoal gente boníssima! Mas é isso aí pessoal, para comemorar, além de eu agradecer a todos vocês que assistem aos vídeos e se inscrevem no canal A gente está lançando, na verdade a gente tem já uma ideia no papel pessoal, de lançar um curso online Curso de mecânica automotiva online, um curso onde você tenha tudo organizado, onde tenha um começo, um meio e um fim Onde você tenha uma divisão dos cursos por módulos, terá um apostilado né? Para você acompanhar e cada módulo terá um certificado de conclusão ok? E a gente vai fazendo o teste com vocês aí, conforme o andamento do curso Para a gente poder então testar o conhecimento né? Essa é a ideia que a gente tem né? Já está na prancheta, na minha mesa há muito tempo E conforme vai surgindo um tempinho eu vou trabalhando em cima disso E eu acho que está na hora agora né? Mas é o seguinte pessoal, eu preciso saber se você realmente está interessado Quem realmente está interessado em fazer esse curso online né? Serão aulas disponíveis por semana, por mês e tal E a forma, ainda a gente está estudando né? O Youtube tem uma forma no Youtube que seria o canal pago A gente está estudando outros meios né? Para que seja algo assim bem baratinho tá pessoal? Hoje a gente cobra nos nossos cursos, cursos de 12 meses aqui Na aula presencial né? Nessa mesma pegada do curso online que a gente quer fazer A gente já tem um curso presencial Vocês sabem que eu tenho a escola né? Eu acho o curso automotivo E assim, nesses 12 meses o aluno paga 12 parcelas de 230 reais ok? Mas nesse canal pago, provavelmente vai sair muito baratinho É barato até demais Eu não sei se será 30 reais, 15 reais, 10, 5 reais Não sei realmente por enquanto Mas a gente vai avisar o pessoal né? A hora que a gente lançar esse curso direitinho Daqui um mês, dois meses talvez Se você está vendo esse vídeo daqui dois meses Provavelmente já está rolando o curso Quero muito isso tá? Então eu preciso pessoal que você vá lá na minha página No Facebook, na página da Horágio Curios Automotivos Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo tá? É o primeiro link aqui na descrição lá da página da Horágio Curios Automotivos ok? E neste questionário pessoal, ele é bem pequenininho Então você vai responder bem rápido A gente vai colher de vocês algumas informações Para a gente montar esse curso então tá? E também pessoal, para a gente melhorar os vídeos aqui no canal ok? Porque ser um canal é como se fosse um filho meu né? Então é um canal que eu jamais vou parar de fazer E adoro fazer e adoro fazer vídeo para vocês tá? Adoro levar conhecimento, levar o aprendizado, a minha experiência nesse campo todo Trabalhando com mecânica automotiva tá certo? Então a gente quer melhorar os vídeos aqui também tá certo? E não vamos deixar de postar os vídeos aqui aleatoriamente Os vídeos aqui são aleatórios né? Surge um probleminha, eu vou lá na oficina do amigo, o caso Eu gravo o vídeo para vocês Ou aconteceu comigo mesmo Ou deu uma bola aí, vamos fazer um vídeo sobre O pedal do acelerador, o interruptor, bomba de óleo Seja lá o que for, são vídeos aleatórios Mas no curso online será uma coisa bem organizada Você vai seguir como manda o figurino mesmo E ter uma aprendizada desde o comecinho tá? A princípio também pessoal, a minha ideia seria E que eu tenho quase praticamente pronto Um curso de eletroeletrônica automotiva ok? Para o aluno aprender a eletricidade desde o comecinho Que é voltagem, operagem, resistência, vatagem Correnta alternada, contínua, pulsada E uma série de outras grandezas da eletricidade E entender como ela funciona Para a gente poder depois trabalhar em cima dos equipamentos Principalmente, teremos aulas de multímetro também Usando todos os conhecimentos depois Do sistema eletroeletrônico do carro Tá certo pessoal? Mas não quero que isso influencie você a fazer a votação lá no questionário tá? Sobre mecânica, eletroeletrônica Então vocês que vão decidir Maravilha pessoal! Fica combinado então assim Eu só quero deixar o meu agradecimento a todos vocês De coração mesmo Que é da pração de urso né? Bem aproveitado Obrigado pelos 30k, pelos mais de 30 mil inscritos E pelos quase 3 milhões de views aí nos vídeos Maravilha pessoal! Obrigado! Forte abraço pra vocês! E olha só! Compartilha com seus amigos aí Pra gente ter mais gente aí Procurando os cursos online Que estejam procurando os cursos online E quem sabe a gente vai trabalhar junto Maravilha! Então é isso aí pessoal! Dá aquele joinha bacana no vídeo Se você tá realmente interessado Eu quero saber quem Quanto mais joinha tiver nesse vídeo Eu quero saber se o pessoal tá realmente afim De um curso online Um curso descomplicado pessoal Que a gente Como vocês sabem Nos nossos vídeos A pegada do curso Vai ser mais ou menos isso tá? Sem complicar Sem muito nhenhé nhenhé Tá? A gente vai direto ao assunto Pra realmente entender como funciona E ó Gravar aqui ó No Cortex Aqui do cérebro Maravilha! Obrigado! Maravilha!